Fala aí galera, o Alex aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Monster Hunter Now Esse é um joguinho novo grátis para os salários e ele é um jogo de RPG e caça né Você vai ser o personagem, você vai caçar pelo mundo monstros para farmar e se tornar mais forte né Então tem todo o sistema muito maneiro ó Miaw, o que foi isso? Então vou mostrar um pouco na gameplay nesse vídeo, vamos lá Miaw, esse monstro é ainda maior do que o de antes Um grande Jagras, é mais forte do que Jagras comum Mas é uma bela presa para aprender a caçar eu diria É só certificar de desviar quando ele atacar rolando e atacando quando tiver um guarda baixa Bom, beleza, show E galera, como assim caçar monstros e tudo mais? Tá ligado o Pokémon GO né, esses jogos assim que necessitam de estar ligado o seu GPS Então é dessa forma que esse jogo também funciona Então por exemplo aqui ó, tá vendo aqui, este é o mapa mundo do meu mundo mesmo né, da onde eu moro E aí aqui vai aparecer monstros, vocês tem que se locomover E aí eu tô fazendo o início do vídeo aqui, o início do jogo Justamente porque eu sei que daqui a pouco não vai ter alguns né Geralmente não tem né, como não tem Pokémon, também as vezes não vai ter monstros Então tá levando a categoria, vamos lá Bom, esse aqui é um dos grandes né, então eu vou mostrar o tutorial básico pra vocês Esquivando de ataques, monstros grandes emitem um barulho vermelho antes de atacar Um brilho vermelho né Desde o dedo para a direita ou para a esquerda Para baixo, para se desviar, esquivar dos ataques Bem legal, então dá pra vocês se desviarem Matando monstros, se você conseguir esgotar toda a vida do monstro dentro do limite de tempo A caça será bem sucedida Se a vida chegar a zero, você falhará na caçada Ok, então vamos fazer a caçada aqui Nós temos a caçada com caçadores próximos né, jogadores Ou o solo, vamos fazer solo Vai até um lugar seguro antes de começar Começar, vamos lá Vamos começar aqui a caçada E é um combate mesmo, então vocês vão estar batalhando com os monstros Vamos lá, vai Começou uma caçada, vamos Ó, desviei Desviei de novo Vamos embora, vamos continuar aqui, a gente bate e desvia Defendi, defendi, defendi Nossa, vamos embora Animaçãozinha bem legal né Vocês clicam na tela, o personagem dá o gol Joga para o lado, para a esquerda Ou segura na tela Defende e também esquiva Muito legal Hunt completa, né Complete Enfim, conseguimos aí ó Foram 19 segundos Beleza, conseguimos o uso de dinheiro Vamos confirmar Show, ó, excelente trabalho Derrotando um grande Jagras Assim Ah, eu sabia que você dava conta Continua assim e chegue ao RC11 Só aí você vai poder começar a caçar oficialmente Então, tem aqui ó Expericialize em caça monstros Com o apoio do seu experiente amigo felino Que atuará como seu amigato Continuem concluindo missões da jornada Para alcançar o ranking de caçador Então vocês tem um sistema de ranking, né De caçador Vocês vão completando aqui algumas missões Então, e para garantir que você alcance esse objetivo Nosso amigo felino Aqui vai agir como seu Aqui vai agir como seu amigato Tá, então beleza O que é um amigato? É alguém que ajuda nas suas caças E cuida das suas necessidades diárias Em outras palavras Um parceiro confiável E com isso eu não posso esperar Para trabalhar com você Vou dar umas orientações E se você acertar Ok, no ofício Vamos pular aqui um pouquinho do diálogo Beleza Vamos aqui coletar, né A recompensa da missão Ó, subimos o rank, né Para o level 3 Por ter completado isso aqui Bom, prólogo A primeira caçada Não consegui entender nada disso Eu não posso Ok Bom, a primeira caçada Mas você, ok Então vamos lá pular isso tudo aqui Ó, capítulo foi completo Né, prólogo 2 Quero ser profissional Para que reconheçam você Como profissional Vai ter que ralar até chegar Ao local, né Vai ser moleza Bom, beleza Vamos confirmar aqui E uma coisa, galera O link do jogo vai estar na descrição Se vocês tiverem interesse de baixar Esse jogo é completamente novo, tá E Se vocês gostam, né E querem saber Quando tem jogo novo O canal é esse Então se inscrevam no canal Ativem as notificações aí Para vocês ficarem por dentro de tudo Bom, temos aqui alguns monstros em volta Então vamos aproveitar aí, ó Acho que se você Não se machucou ou não É só por via das duas Vamos dar um trato em você rapidinho Tá Ok Olha só Calma aí, deixa eu voltar isso aqui Se sua vida será austral A vida cura automaticamente Com o tempo, né Ou usa item Mesmo se você estiver Completamente sem vida Você pode continuar caçado Usando itens Ok Então, bem legal Temos aqui alguns monstros Deixo A loja Temos os itens Então Quero ser profissional Vamos lá Vamos fazer um golpe aqui Vamos pegar um monstro Bom, matamos um monstro Foi bem de boa esse aqui Matamos mais um A gente tá ganhando garrafiada E vocês podem olhar em volta Olha só São coisas bem interessantes Eu não vou conseguir mostrar Nenhuma delas Porque justamente Eu não vou sair de casa, tá Calma Esse aqui tá no range? Não, não tá Porque tem essas coisas aqui Como se fossem Pokédex, né Poké stops, né Essas coisas e tal E eu não vou conseguir mostrar Porque eu teria que Me deslocar da casa Então Esse é um jogo No estilo, galera Pokémon Go, né Vocês tem que sair mesmo Pra procurar mais monstros Fazer as suas caçadas Bom, completamos aqui Mais uma missão Mais 100 dessas esmeraldas Caçar Teste de habilidade Missões urgente Podem aparecer Durante a sua aventura Elas tem monstros fortes Então Vamos lá Vamos fazer uma caçada Do monstro forte Olha só Oh, bonito, né E os gráficos do jogo Estão bem bacana E eu te peço, galera Por favor Não deixem De deixar um like Não se esqueçam De deixar um like No vídeo Que vocês ajudam demais Quase que não saiu A frase Vamos lá Ó, essa aqui vai ser um combate Um pouquinho mais hard Então Vamos preparar aqui Olha, ele já arremessou uma pedra Vambora Bom, quando ele começar A brilhar vermelho Eu vou me esquivar Enquanto ele tá parado Então vamos bater pra caramba Ai, droga Não, eu não consegui Não consegui Me esquivar Me esquivar Bom, eu tomei dano Ali de graça, né Eu joguei pro lado Mas não deu tempo O meu personagem Ainda tava fazendo A animação de bater E aí eu tomei o golpe Mas não tem problema Nós conseguimos fazer A captura aí Foi bem tranquilo também Né Essa captura aqui Não foi muito difícil, não Ó, prêmios em dobro Com a faca de talho Especial Ou gemas Você pode duplicar O número de materiais Obtidos em uma caçada Bom, beleza Então a gente pode duplicar aí Vamos usar aqui Duplicou tudo Aqueles itens ali Bem legal Bem bacana Vamos aqui obter E vamos passar Para o ranking De nível 4, né Um jogo muito dinâmico Bem divertido Ó Desbloqueio e melhoria De equipamento, né Então agora a gente pode Fazer melhorias De equipamento Bom Capítulo concluído Ó Melhorar a arma Colete itens São novas missões, né Muito bacana E apareceu coisas em volta Aqui do nosso personagem Olha só que legal Vamos ver o que que é Ah São itens mesmo, né Então vamos clicando aqui Ó A gente bota o gatinho Ele vai até o local E vai pegando Muito maneiro Bom Vamos lá Vamos fazer aqui Ó As armas As armaduras Vamos subir o nível Ok Ó O ataque de 100 Vai para 107 E se eu quiser para o 115 Eu vou ter que gastar E vou precisar daquele minério de ferro Dois minérios de ferro Mais essa quantidade de moedas aqui, né 30 Eu já tenho 300 Muito legal Então Bom Dá para vocês melhorarem o seu personagem O gato vai pegar ali mais um recurso Coletando Já completamos uma missão E aqui a gente consegue ver o nosso Nosso caçador, né O nosso personagem Vocês vão criar o seu personagem Lá vai ter as opçõezinhas Da cor Do cabelo E do formato, né É Muito maneiro, tá Então esse aqui sou eu Guia de monstros está aqui Ó Os monstros que a gente enfrentou Os grandes e também os pequenos Só foi jagras os pequenos, né Vamos enfrentar mais aqui Alguns jagras Vambora Bom A missão é de matar 3 monstros A gente está concluindo Beleza Vamos completar aqui também Tá lá Bom Beleza Vamos pegar aqui Vamos pegar a recompensa das 3 missões, né Que a gente acabou de concluir Ó Completamos as 3 missões Aí vem a missão urgente Então isso é bem bacana Agora é tipo Como se fosse uma boss fight Depois de umas missões Bem mais tranquilas Olha só como é que Gostei, hein Olha só o designer desse monstro Pukki Pukki Vamos lá Vamos lá Missão urgente Bom Vamos ver aqui Foram 15 segundos Conseguimos desviar bem A gente pode gastar aqui os cristais Mas eu não vou fazer isso agora Nem também tenho, né Vamos obter Ó Agora vamos para o rank 5 Cara, muito maneiro O combate é bem dinâmico Bem legal Bem divertido, né Dependendo de qual monstro Vocês vão estar enfrentando Vocês vão ter que Se defender de formas diferentes Tá Que é bem legal Bom Colete itens de ponto de coleta E mate monstros grandes Bom Eita Cápsulas de tinta Bom Seu Amigato usará automaticamente Cápsulas de tinta Para marcar pontos nos arredores Para você Caçar depois As cápsulas de tinta do Amigato São rebastecidas Uma vez por dia A sincronização de aventura Deve estar ativada Bom Se você usar Uma cápsula de tinta Poderá marcar Qualquer monstro Que encontrar em campo Bom Legal Tem isso aqui Então Ó Cápsula de tinta Né O local aqui Vamos ativar Ó Temos aqui Configuração As monstros Localização Permitir Vamos lá Vamos lá Olha só Interessante Né Eu ativei aqui a opção Tá Vamos lá Vamos enfrentar mais um desse bichinho aqui Um Jagras Que é bem boa E aí a gente vai fazer O combate Com o monstro final Aqui com esse Mano Olha o tamanho desse Ai caramba Calma Ele não é tão grande não Não é tão Não é monstro forte não Ele só Só estava voando aqui em volta Olha só que legal Né E aí aqui Estamos aqui ó Deixa eu ver Missões Tem que coletar itens de pontos de coleta Então tem que me mover agora Acredito que esses pontos de coleta São já Esses locais aqui ó Que estão marcados Tá Ó Vocês estão vendo Eu não consigo dar um clique Né Mas vocês tirando um zoom aqui ó Dá pra ver tudo Ao arredor do local que você está Vai depender da área Da onde você mora Opa Apareceu mais bichinhos aqui Bem interessante Então já vamos fazer mais um combate aqui Tá Então é isso galera Galera Esse é o jogo Link dele vai estar na descrição Novamente É grátis tá E bom Eu quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo até aqui De verdade galera Muito obrigado mesmo Por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar os sininhos aí Pra vocês não perderem nenhum vídeo Lançamento de jogos Como este aqui Sempre estou trazendo aqui no canal E também não se esqueçam aí De deixar um like no vídeo Que vocês ajudam demais Bom Vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui Um abraço a todos